Não pode beijar. É aqui, ó. 5 segundos. Não pode beijar. É sério. Não pode beijar, sem língua. 5 segundos. Vai, Grazi. Bora. Todo mundo conta. 5... 4... A mina querendo ir para trás aqui assim. E o Mau Mau sugando as energias dela. 3... Olha lá, ela indo para trás. 2... 1... Olha lá, com cara de nojo. Desgosto. 3... Ai, não. 5... Não, 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 é 5 segundos. É 6 segundos. É 6 segundos.